Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes que obriga as operadoras de planos de saúde em Santa Catarina a informarem ao usuário consumidor com antecedência mínima de 30 dias o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas, incluindo laboratórios, clínicas, consultórios e hospitais. Na justificativa, o parlamentar citou o Código de Defesa do Consumidor, que aponta o direito à rescisão contratual caso o fornecedor descumpra a oferta previamente acordada ou caso haja falha na prestação do serviço. Conforme o projeto aprovado, a informação sobre o descredenciamento das redes de unidades conveniadas deve ser feita via fatura e também através do site das operadoras de planos de saúde na internet. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governo estadual para virar lei.